Não dá pra fazer coisa em carro com amigos, porque eles ficam atiçando, vai lá, vai lá, deixa mais forte, deixa mais potente, deixa ele mais barulhento, deixa ele mais baixo. Depois que eu me separei, eu comprei um monte de carro, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não. Me divirto com eles e ninguém enche o saco. Olha quem acordou. Acordei não, meu olho tá aberto, é diferente. Vou dar umas coisas bem diferentes. Falei pra galera aqui. Vai tomar no cu, mano. Lembra quando eu estava ontem na gravação lá, cantando o meu? De três empresas que a gente visitou? Sim. Olha onde nasceu uma espinha, bem na ponta do meu nariz. Nem ferrando. Nossa, o cara tá com uma cratera no nariz. Vai tomar no cu, eu vou fazer pequenininho. Fala pra galera, qual que é a maldade que a gente vai fazer hoje no Jato? Ele tem que fazer outra, outra. Chega de spoiler, agora vocês vão ter que acompanhar. Cheguemos. O Rafinha já veio receber a gente aqui. Esse Onix aqui, ele faz drift de Onix. Não é meme, coloca aí, editor. Esse Onix aqui é... E ele montou bem, tá? E pilota, hein? O maluco pilota, hein, velho? E aí, vai falar agora pra galera o que a gente vai fazer ou deixa a galera descobrir? Pelo amor de Deus, eu falei que ela vai dar pipoco, vai trocar marcha fazendo estalo. A gente tá numa casa de escapamento. Sabe o que a gente veio fazer, rapaziada? Eu venho arrumar o tecido do teto. Vai ser azul calcinha. Rapaziada, é o seguinte, pra quem não assistiu, nos outros vídeos a gente foi até Campinas ontem, sexta-feira, pra colocar o downpipe. E a gente colocou downpipe na Nova Race. Valeu 800 pontos no downpipe, mano. Foi muito boa. Se você quiser, vai lá no site, tem que ser que tem. E aí, o que aconteceu? Não dá o rompo no carro, porque o abafador, os dois estão originais. Tanto o intermediário, quanto o final. Então a gente, eu liguei pro Rafa da RR e falei, Rafa, me dá uma força, mano. Leva pra mim um abafador final aí que você acha da hora, que eu vou pegar. O gatão, tem como mostrar o abafador? Fala aí, beleza? Tem sim, vou pegar lá. Por favor, mano. A gente já mostra. E aí, pra poder fazer tudo o que eu quero. O rompo, o pipoco, o backfire, que eu quero que o solte fogo. Calma, faz questão de soltar fogo. Então, bora lá pegar. Só desliga o farol, tá ligado? Rapaziada, esse é o... Só pra deixar claro, né? Ele perguntou qual que você quer, Rafa. Eu falei, irmão, confio no seu gosto. Escolhe o melhor pra mim. Então, esse daqui é o modelo Alpha X2 Extreme. Peça que vai deixar o rompo aí mais puxado pro grave, né? A gente na RR tem as duas linhas. Pra quem gosta de rompo agudo e quem gosta de rompo grave. Essa aqui é pra deixar grave. É, gosta? Vai ficar lindo, meu jetão, mano. É diferente a ponteira já... 3 polegadas, né? Que você falou? É, a ponteira dupla de 3 polegadas, com acabamento com borda interna. E esse abafador, ele não tem lã, dele. Então, ele não desgasta com o tempo. Você não vai mudar o ronco do seu carro assim, conforme você vai usando. Ele não tem nada que desgaste. Só metal e física que faz ele funcionar. Por que que tem esses traços aqui? São as soldas dos defletores internos. Reforço estrutural. Aqui tem um tubo perfurado. Dá pra ver? Dá. Será que a câmera pega lá dentro? Não. Tem esse tubo perfurado. E aí, em volta dele, ele funciona como se fosse uma câmera de baixa pressão. Então, conforme o fluxo de ar entra em alta pressão o tubo, cria-se a zona de baixa pressão entre o tubo interno e o corpo do abafador. E, pela física, ele atrai as zonas sonoras e aprisiona aqui dentro. Então, você tem um funcionamento sem lã e sem desgaste. Ah, você tá tomando pra colocar, velho. E, Zé, campeão, eu saí, eu marquei de colocar os pipôs por ontem. Aí, a gente colocou, só que não deu pra acertar, porque não dá pra ouvir. Putz. Aí, eles falaram, vai lá, coloca o abafador. É o que? É a tortura, né? Então, você já conhece? Sim. Falei, ah, vamos colocar com o Rafa. Aí, por isso que eu falei pra vocês, mano, vamos, porque aí, segunda ou terça-feira, eu vou levar lá pra acertar o mapa de novo. Maravilha. O acerto tá bom, só que não tá na cupom e pouco. Deve tá uma coisa ou outra, mas a gente vai descobrir. A gente vai descobrir daqui a pouco, né? Ele sai o... aquele está na troca de marcha, na troca do abafador também. Se sai o estalo? É, porque com o difusor ele dá o estalo. Vai ficar mais evidente o estalo. Ó, pra favor. Bom, agradecer também a escape tito aqui, né? Escape tito, exatamente. Escape tito. Quem quiser deixar o Instagram também, editor? Que nem o editor que tá gravando, porque o cara que tem que tá gravando tá batendo papo. Então, a gente pede pro editor gravar. O mapa aí, a gente vai só tentando acertar a passagem de conversão do motor, entendeu? Aí eu fiquei jogando muito combustível, né? Novo da... da assuntão. Escape novo, né? Aí sim, hein? Mais um enganado da RR. Eita, pô. Ó, vai ficar bravo, hein? Mais um enganado aí, ó. Olha lá. Fazer o que esse pessoal paga pra eu enganar eles, né? Meu Deus, velho. Fazer o que? É, louco. E ali, que ponteira que era, quer? É um abafador Alpha X1 Extreme, ponteira de 4 polegadas. Nossa, coisa top, hein? Coisa fina, hein? Coisa fina, hein? Rapaziada, agora o Rafa da RR aí já tá manobrando Jetta pra gente. Santana não vai alinhar pra começar o processo pra gente acabar com esse ronco de Tesla. Esse é 2 polegadas, vai pra ponteira de 3 polegadas e o abafador com o ronquinho. E daquela semana que vem, ou daqui duas semanas, não sei que dia que a gente vai lá no Torque One, já vai tá soltando fogo. Você imagina os backfire na Avenida Europa? Como que, qual a diferença que faz, por exemplo? Você falou que o meu abafador é um abafador mais, é, pra deixar o ronco grave. É se a galera deixar o ronco um pouquinho mais fino, né? Porque ele berra 9 mil lá. Qual a diferença de um pra outro? Como que você sabe identificar? Peraí. Pelo abafador. Que é mais grosso, mais fino, é uma tecnologia dentro? Não, a tecnologia muda, a parte interna muda. Porque eu tenho duas linhas de abafador. Eu tenho a linha Carbon e a linha Extreme. A linha Extreme é aquela que eu expliquei ali pra você ali na entrada, que ela funciona com um tubo perfurado, uma perfuração desenvolvida aqui pela IR Performance, que faz com que as ondas sonoras de alta frequência sejam absorvidas ali pela zona de baixa pressão e ficam aprisionadas ali, deixando o resultado mais grave. Então eu filtro o agudo pra entregar um resultado mais grave. E aí eu tenho a linha Carbon, que é a primeira linha da IR Performance. Ela funciona com defletores metálicos que induzem as ondas sonoras a colisão lá na parte interna. E aí são as ondas sonoras de baixa frequência. Então eu consigo cancelar certas frequências graves com esse princípio de funcionamento. Então eu tenho as duas propostas. Aí vai do gosto do cliente, do carro do cliente, que ele prefere pro carro dele. Vamos deixar adiantar pra galera quem quiser comprar? www.rrperformance.com.br E tem o Instagram também, rr.performance.com.br Só entrar em contato com a gente, a gente tira suas dúvidas e enviamos pra todo o Brasil. É que não tem essa vantagem, você não precisa instalar em algum lugar. Tanto que a gente está instalando por uma indicação sua. Sim, é uma empresa que eu indico, mas não tenho vínculo nenhum de parceria com desconto. Só indicação pela qualidade mesmo. Eles indicam a gente, a gente acaba indicando eles também. Claro. Vou te falar? Eu fiquei ansioso quando eu coloquei o Dao Pipe lá da Nova Racer. Aí quando eu liguei o carro, o cara já tinha me avisado. Não, não vai mudar o rompo no 200. Porque tem carro que moro, não tem carro que não. Aí no 200 não vai mudar o rompo. Aí eu falei, ah, mas tudo bem, deixa eu ver. Terminou em alta, tesão. Em baixa, a original. Não, não. Agora eu estou ansioso de novo. Desde baixa você vai ter barulho. Agora eu estou ansioso de novo. Agora eu quero ver. Eu nunca tive carro com o Dao Pipe, com o abafador, do nada. Não sei, os dois carros foi o difusor. Os dois carros que eu mexi foi o difusor. A gente vai gravar o vídeo colocando os primeiros rompos. Depois é fazer o vídeo de primeiro rolê com o rompo do carro. Fechou? Rapaziada, enquanto o pessoal aqui vai começar a mexer lá no Jetta, a gente vai lá para ele gravar depois. Tem um up maravilhoso aqui e eu pedi para ele ligar. Olha o rompo. Olha o tamanho. Três up aí. Três up. Três up. Três up. Vai, Escapetito. Mais um trampo aqui para o pessoal da RL, nossos amigos. Dumb aí, ó. Vamos que vamos que não pode parar. Se o pessoal quiser fazer, onde que é isso? Só chegar na Escapetito. Nós estamos aqui em Pirituba, no Parque São Domingos, perto da rodovinha Anhanguera, tá? Pode seguir a gente no Instagram, no arroba Escapetito S Mudo, tá? E se você quiser saber um pouquinho mais da cultura low rider também, você entra no arroba Petito Pesadelo Low Rider. Tem umas coisas bem legais lá também. Valeu. Galera, estão pensando em colocar o intermediário no Jetta. Eu acho que vai ficar um ronco fortinho. Rafael, o RR, falou para nós tirarmos o intermediário. Seu pedido é uma ordem. Vamos que vamos. Rapaziada, é esse que é o foda de fazer coisa em carro com o amigo. Colocou, todo mundo, ó, ficou legal, ficou legal. Aí o Rafa, daí, aí o performance, não, tira o intermediário, vai ficar alto. Não, assim tá gostoso, eu vou pegar uma estradinha de boa e tal, embaixo o carro tá praticamente original, sem ressonância, tá lindo. Mano, coloca um pouquinho mais esportivo, vai, vai, vai. Não, Rafa, não, Rafa, não, Rafa, não, Rafa. Tava saindo pra ir no banheiro. Ele, ô, deixa eu falar, eu acabei de saber que eu tô, o Simil ali que avisou ele. Tem um, eu tenho um abafador intermediário aí. Quer aproveitar que tá no meu carro? Aí a gente já coloca, eu faço precinho. Aí eu, puta que pariu. Vamos, foda-se. Agora o carro ainda tá com a roupa mais alta. Eu tava, tava muito satisfeito do jeito que tava. Só que esses caras... Esse que é o foda, não dá pra fazer coisa em carro com amigos, porque eles ficam atiçando. Vai lá, vai lá, deixa mais forte, deixa mais potente, deixa ele mais barulhento, deixa ele mais baixo. Vai ter um dinheiro que eu não tenho, viado. Você me deixa na esquina, na volta? Não, deixa, te ajuda aí. Grabe que o pessoal que faz programa, roda a bolsinha, eu vou rodar a cadeirinha. Você roda... Nossa, velho. Vai rodar a cadeira. Pô, tem coisas que a gente não fez a bolsa. Nossa, velho. Faz o brilho? Depois você chamou já pra conversa, porque tá só nós dois aqui? Mas ele chamou, ele pra eu cobrar pra mim. Nossa. Aí não falou já? Qual a sua opinião? Verdade. Pô, mas aí, agora que você fez uma ideia, mas aí você cobra meia, tá? Viu? Amigo, é ruim pra todos os lados, até pode me humilhar. Ó, rapaziada, esse aqui é o abafador intermediário. É o mesmo lado que o original, que é aquele segundo ali, ó. E obrigado, Rafa e Smil, pra vocês me ferrarem. Que agora eu vou acabar gastando muito mais gasolina, que eu vou ficar acelerando pra ouvir o ROM. E, mano, o acabamento desse bagulho é muito bom. Não é porque... Tudo bem, eu comprei o bagulho, é bom. E eu comprei justamente por isso. A mesma coisa que eu comprei o Downpipe na Nova Racing, é porque todo mundo indicava. Esse carro aqui, esse abafador aqui também, todo mundo indicava. Eu falei, eu comprei o que todo mundo indica, porque é bom, né? Ninguém indica coisa ruim. Então, se você quiser, mano, vai lá, pode comprar o seu, que o bagulho é bom. Olha o acabamento do bagulho. Ai, caralho. É porque ele já soldou aqui, né? É, acabou de dizer, não. Soldou não, né? Ele cortou. Ah, ele cortou? Ah, pensei que tinha soldado aqui em volta. E aí, vai estar com o Roque? Mano, eu já nem queria, né? Você falou, não, acho melhor ter mais dinheiro, né? Ô, Rafa, você precisa me dar mais desconto, velho. Depois que eu me separei, eu comprei um monte de carro. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mano. Me divirto com eles e ninguém enche o saco. O que foi mais divertido na sua vida? Separar ou comprar os caras? Separar. Por que você que entende sabia que aquele ronco não ia ficar legal? Certo. Então, ele tinha colocado só o abafador final e o abafador intermediário do jet, ele funciona como um silencioso. Ele é um abafador que tem várias galerias, várias câmaras lá dentro. Então, por mais que a lenta tenha encorpado um pouquinho, conforme fosse subindo o giro, que a frequência do ronco vai aumentando, ele ia acabar silenciando em alta. Então, eu não ia fazer tanto barulho assim. Por conta disso, eu sugeri para o Duby colocar um intermediário do modelo Alpha, K-Extreme, e a gente já está instalando lá e agora sim vai ficar aquele ronco top. Agora eu tenho certeza que a troca de marcha volta. Agora sim. Ou se instala. Agora sim. Agora a questão V, que a Torque One não chegou a fazer o mapa, eles só colocaram o pipoco para ver se ia sair. Vamos ver se vai sair lá. Espera, não. É frio ou quente? É quente, né? Quente. Quente. É o pipoco? É, quando o carro está quente. Então, a gente dá umas voltas, chegando em casa a gente testa. Eu vou acelerando para ver se o ronco está bom, só por isso. Mas no limite da via, óbvio. E aí a gente testa. Bora, galera. Ah, está esperando a sol desfriar. Bem melhor, bem melhor. Está subindo. Está subindo assim, não igual a 3.11 vai estar. E aí? Nossa, agora ó. Agora está bonito, sério mesmo. O cara falou, coloca o intermediário que vai ficar bom. Eu não, assim está bom. Coloca, irmão. E o cara trabalha com isso? Vai tomar o viado. Obrigado, velho. Você está louco. Eu que agradeço. Você está muito da hora, velho. Você tem escolhido a RR para colocar um escape aí no Getão. Nossa, velho. Ou eu vou gastar um carro, esse Getão vai fazer 4 por litro hoje. Nossa, com sorriso no rosto. Sem ar-condicionado. Eu vou ficar reduzindo, acelerando, reduzindo, acelerando, reduzindo, acelerando. Ah, eu vou pegar o ônibus aqui. Qual é o sentido de ter lágrimas? É para lá? Não sei. É 4 sorrisos por litro, né, Pedro? 4 sorrisos por litro, irmão. Boa. Vou tentar começar a jogar para a esquerda. É, para a direita. Caralho, na minha opinião, é o Roku com Jetta mais bonito que eu já ouvi na vida. Caralho. Vai se f***, Rafa. Eu nunca vi um Jetta com Roku tão gostoso na minha vida, irmão. Eu também não. É meu, então beleza, né, cada um tem sua opinião, mas eu nunca vi, velho. F***, é bonito mesmo. Nossa, f***, velho. Faz uma saindo parada para eu pegar aqui de trás. Tá, só que eu não consigo dar lounge, tá? Não. Tchau, tchau, tchau.